A Marion Doria está no batalhão do Corpo de Bombeiros com o Tenente Mariano para trazer essas atualizações aqui para a gente, porque segundo o que eles enviaram aqui, a situação por lá já está controlada, né Marion? Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Isso mesmo, Luciana, graças a Deus, nenhum peito. ... pouco antes das 5 horas da tarde. Boa tarde para você e a todos que acompanham a gente aqui no Cidade Alerta Minas e a gente vai saber mais detalhes agora com o Tenente Mariano, que está aqui ao meu lado. Tenente, boa tarde para você, para o senhor, como é que foi a dinâmica desse incêndio? Ele tomou grandes proporções, foi fora do comum, não é mesmo? Exatamente, o incêndio iniciou por volta do meio-dia, assim que nós recebemos os primeiros chamados, foi caminhado para o local duas viaturas, fazer o combate a essas chamas, e se alastrou próximo a umas chakras, ali nas mediações, e ela estava ameaçando uma residência. Então as equipes traçaram a linha de combate para proteger essa residência, evitar que causasse danos a ela e iniciaram o combate. Porém, após isolar essa residência, o fogo, devido à ação do vento, mudou de direção e foi em direção à rodovia, a MGC 497. Então as equipes direcionaram para o local, iniciaram o combate às chamas naquele ponto, porém, tendo em vista a ação do vento e o calor, as chamas passaram para o outro lado da rodovia e começou a pegar fogo também, próximo à segunda residência. Essa cercada por muito bananal, uma plantação de banana muito grande, e ameaçava uma residência onde já haviam crianças, idosos, animais também. Então, diante desse cenário, de um risco maior ainda, foi caminhado mais viaturas para o local, viaturas com água, para fazer esse combate, e aí, graças à ação imediata dos bombeiros, uma ação rápida e eficiente, foi possível combater as chamas com segurança e evitar danos maiores para essa população que está morando naquele local. E a pista da rodovia, aliás, as pistas dos dois sentidos chegaram a ser interditadas, né, tenente? Como é que foi isso? Quanto tempo durou? Causou mesmo transtorno para quem passava por ali? Exatamente. No momento principal, quando as chamas estavam bem próximas da rodovia, o mato bastante alto, tendo visto o risco de acidentes para o local, o bombeiro estava presente, interditou a pista dos dois sentidos, por cerca de 10 minutos, para fazer a segurança dos passageiros que estavam no local, nos condutores de veículos. Após a pista estar em segurança para deslocar, as guarnições se posicionaram com as viaturas ao longo da rodovia, então foi necessário fazer aí um controle de meia pista, por um período, para que pudesse ser feito combate com segurança, tanto com os veículos que se trafegavam, assim como os militares também que faziam o combate às chamas. E houve também ajuda, inclusive, de moradores para ajudar no combate aí desse incêndio, né, e uma equipe grande também do Corpo de Bombeiros. Sim, tendo em vista que o incêndio se alastrou bastante rápido, né, e havia o risco às residências, foram enviadas para o local várias equipes, fazer esse trabalho conjunto, e também contamos com a pônia de populares ali, população que conhece o local, que também ajudaram a fazer o combate, para evitar que esse incêndio se alastrasse, causasse danos a quem estava ali próximo. Só para a gente encerrar, Tenente, fica então um alerta para a população, né, para realmente não provocar esse tipo de incêndio, seja qual for a razão, e principalmente perto de rodovia, era um local próximo a uma distribuidora de combustíveis, né? Exatamente, né, bombeiros sempre orientam, jamais provoca incêndio, cuidado com fogo, seja fogo em lixo, qualquer local que se alaste rapidamente, e mais uma vez, como você disse, um incêndio das marras de rodovia, é uma rodovia de ligação para um grande distribuidor de combustíveis, então muitos caminhões, carretas passando pelo local, sempre cuidado para evitar qualquer tipo de acidente. Muito obrigada, Tenente Mariano, pelas informações, é isso, felizmente não houve feridos, a ação aí da equipe do Corpo de Bombeiros, agindo de forma bem rápida e eficiente. É, é uma equipe de fato que a gente se orgulha muito, né? Obrigada, Tenente André Mariano, aí pelas informações, o jornalismo da TV Paranaíba, vem sempre acompanhando todo o trabalho, todo o esforço aí dos nossos militares no combate a essas queimadas, e a gente rezando para que isso acabe de uma vez por todas, por todas, o telespectador participando, sempre mantendo a nossa produção aqui, informada de toda a movimentação, em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, enviando para a gente também registros dessas queimadas, que acontecem em toda a região. Você que está acompanhando o Cidade Alerta Minas, aí perto da sua casa, da sua propriedade, também tem queimada, a situação também está complicada, entra em contato com a gente, manda as imagens aí no 998829988, que o Corpo de Bombeiros está trabalhando e a gente está acompanhando e vamos trabalhar aí, fazendo também a conscientização das pessoas. Hoje, por pouco, essas pessoas aí não foram vitimadas por essa ação criminosa, mas foi por uma rápida atuação do Corpo de Bombeiros, elas literalmente foram salvas, mas infelizmente, a qualquer momento, uma tragédia pode acontecer. Uma tragédia ainda maior, né? Porque o que a gente está fazendo com o meio ambiente já é uma tragédia.